Nem mesmo o feiticeiro mais forte da atualidade, Satoru Gojo, conseguiu derrotar Ryomen Sukuna, aquele que detém o título de feiticeiro mais forte da história. Cercado pelo derramamento de sangue e a violência da Era Ren, o tempo em que Sukuna reinou é considerado o auge do Jujutsu. E em toda a história de Jujutsu Kaisen, não há uma única pessoa que possa enfrentá-lo de igual para igual. Em Naruto, o auge do Ninjutsu, em qualquer uma das cinco grandes nações ninjas, é dado ao Kage, o líder da vila, e a vila da folha, lá do protagonista Naruto Uzumaki, que é considerado por ser o Hokage, ou melhor, o Shinobi mais forte da terra, seria capaz de derrotar Ryomen Sukuna? Ou melhor ainda, será que algum dos Hokages antes de Naruto poderia derrotá-lo? Afinal, existem muitos Hokages com habilidades únicas, como o Kakashi que pode mandar uma outra pessoa ou parte dela para outra dimensão. Então, antes de vermos todas as possibilidades, ou melhor, todas as lutas que os Hokages teriam contra Sukuna, vamos primeiro nos ajeitar no sofá, pegar a pipoquinha e dar aquele poderoso Rasengan no like, seguido pela inscrição com o sininho ativado. Com isso, você já se tornará um otaku de cultura. E eu já quero agradecer aos membros do canal, que são mega especiais para mim. Obrigado pela ajuda, pessoal. Você também pode se tornar um membro do canal e receber diversos benefícios com esses otakus de cultura. E por favor, não se esqueça de hypar o vídeo. É muito importante e me ajuda demais. Veja, Sukuna com 20 dedos e possuindo o Megumi, sendo capaz de invocar as 10 sombras, é algo que eu vou deixar para o final, pois usaremos para começar o Sukuna com 15 dedos, apenas como base para escalonar o seu poder. Quando se trata da escala de poder de Sukuna, as principais coisas que você precisa saber, pelo menos para crossovers, é que além de Gojo, ele é o auge do verso fisicamente, certo? Velocidade, força, durabilidade, tudo isso. Se outro personagem poderia fazer isso, que não seja o Gojo, ele pode fazer também. Quanto ao poder de ataque, o máximo que podemos ter certeza é que o Sukuna em sua forma de 15 dedos está em um nível de destruir uma montanha, a ilha. Mas basicamente, isso vem da habilidade de Jogo e Dagon, que são capazes de criar ilhas e montanhas, respectivamente, dentro de seus domínios. Sukuna obviamente se sobressai a eles em praticamente todos os aspectos. Fora que ele humilhou o jogo em Shibuya e a maldição estava usando todo o seu poder. Em termos de velocidade, ele está no páreo com personagens que já vimos conseguirem desviar de raios. Suas habilidades mais significativas são Cliff e o Desmantle, que são cortes invisíveis. Ele também pode usar a flecha de fogo se ele realmente precisar intensificar todo o seu poder de ataque para derrotar alguém extremamente poderoso. E não podemos esquecer a sua expansão de domínio, como o auge de todo o seu Jujutsu. Obviamente, para tornar as coisas justas e equilibradas, os ninjas serão capazes de ver espíritos amaldiçoados em Jujutsu. Dito isso, para não ficar muito polêmico aqui, vamos falar sobre dois dos Kages mais fracos, ou seja, aqueles que não mostraram tantos feitos quanto os outros. Antes de continuarmos, me fala, já tentou ser mais produtivo ou se organizar para cumprir todas as tarefas do seu dia? Seja estudar, focar em ter o shape do Toji, digo, o shape dos sonhos ou tirar aquele projeto do papel? Mas você não consegue, e pior, só deixa as coisas se acumularem e nunca faz nada. Tudo porque parece ser tedioso e cansativo. Mas quando você utiliza o Isekai Flow, tudo se torna totalmente diferente. Esse sistema de organização e produtividade torna a sua vida mais fácil. E melhor ainda, de um jeito bem mais divertido do que o convencional. Principalmente para os fãs de anime como eu. Com esse sistema, você pode organizar todas as áreas da sua vida, desde trabalho, estudos, viagens, treino, dieta, hábitos e rotina. Tudo isso e muito mais em um só lugar, tornando tudo mais simples. Mas, se a sua dificuldade é a falta de motivação, não se preocupe. Pois o sistema do Isekai Flow traz uma gamificação para a medida que você vai cumprindo tarefas, hábitos e metas, você evolui o seu avatar e ganha moedas para adquirir recompensas. E olha, vou te contar um segredo. Ficar motivado e produtivo nunca foi tão fácil. Clique no primeiro link da descrição e faça 2024 ser o ano mais produtivo da sua vida. Primeiro, vamos falar de Tsunade e depois Kakashi Hataki. Os feitos basicamente de Tsunade vêm de seu poder de ataque e sua habilidade de cura, que é algo muito semelhante a Sukuna, especialmente em sua forma de 15 dedos, onde ele é capaz de se curar com a técnica reversa de maldição muito rapidamente. Sua regeneração com a técnica reversa é capaz de igualar com as técnicas de Tsunade. Apesar de Sukuna parecer mais forte que a Tsunade, ele com certeza não seria páreo para a força da quinta Hokage, visto que ela já destruiu o corpo do Madara com um soco. Se ele não estivesse com o Edo Tensei ativado, ele iria jogar no vaso. Em combate, corpo a corpo, Tsunade ganha, mas ainda se igualaria bastante no quesito velocidade com Sukuna. Entretanto, considerando que ele tem habilidade como o Cleave e Desmantle, essas habilidades permitirão a ele manter distância. Mas vamos falar sobre como a técnica dos 100 selos de cura se sai contra o Cleave e o Desmantle de Sukuna. Porque será um pouco controverso se Tsunade, independentemente de seus reflexos, ser capaz de ver uma habilidade como o Cleave ou o Desmantle. Porque até mesmo personagens no universo de Jujutsu Kaisen não conseguem ver isso sem uma habilidade especial. Eu definitivamente acho que a Tsunade não seria capaz de ver o Desmantle e o Cleave na mesma maneira que Mahito é capaz de ver depois de se adaptar. No entanto, eu diria que, com os 100 selos de cura, Tsunade definitivamente não terá problemas para se curar de todos os ataques que Sukuna desferir. Especialmente antes dele ativar o seu domínio. E devo dar um alerta que os Hokages em geral provavelmente não esperariam que Sukuna ativasse a sua expansão de domínio se pudessem evitar. Certamente eles não saberiam o que é, mas muitos personagens de Naruto em geral são muito focados em derrotar um oponente, especialmente um desconhecido, o mais rápido possível e com o menor dano possível a si mesmos. É possível que ajam de uma forma mais cautelosa do que a gente pensa, principalmente se tratando de certos Hokages como o Kakashi, o Velhote, digo Hiruzen e Tobirama, que veremos mais adiante. Vale dizer que a força de Tsunade é ridiculamente alta quando se trata de ataque. Como uma das três senins lendárias e sendo comparável a certas bijus, como Naruto em seu estado de quatro caudas, isso faz de Tsunade uma pessoa extremamente forte. Embora ela não seja a personagem mais rápida do anime, ela deve estar bem acima de alguém como quando o Kakashi era criança e foi capaz de cortar um raio ao meio. Se não estiver próxima dessa velocidade, ela estaria ao menos sendo comparada à velocidade de Sukuna. No entanto, eu realmente argumentaria que ela é um pouco mais rápida e mais forte. A principal vantagem do Sukuna é que contra Tsunade ele tem hacks superiores, e ele não está no ponto de ser completamente dominado em um golpe. No pior dos cenários, Sukuna abriria sua expansão de domínio, seguido de uma flecha de fogo e possivelmente sendo capaz de superar a cura dela. Devo também comentar que a cura da Tsunade é limitada ao seu chakra armazenado, então o Sukuna também poderia levar a batalha para se tornar uma batalha de atrito, onde ganharia pelo cansaço. No entanto, a expansão de domínio de Sukuna será um bilhete para a vitória, ou pelo menos, sua tentativa de vitória. Infelizmente contra a Tsunade, uma personagem que tem habilidade de cura muito forte, especialmente quando você considera a técnica ninja, de criação do renascimento e a força dos cem selos, isso vai permitir que ela se cure da expansão de domínio do Sukuna, como vimos algo semelhante com Mahito. No entanto, ela certamente pereceria se ele usasse a sua flecha de fogo. Por isso, vitória para o Sukuna. E um personagem que interagiria de maneira diferente com a expansão de domínio do Sukuna seria Hataki Kakashi. No entanto, vamos colocar Kakashi em seu auge, afinal, apesar dele ser um excelente shinobi com as mais variadas técnicas, grande parte da sua força vem graças ao Sharingan. E falando em Sharingan, essa habilidade seria um contra muito forte para muitos personagens de Jujutsu Kaisen, porque muitos desses personagens não têm muita experiência ou prática em lidar com técnicas ilusórias. Agora, sabemos que Kakashi não é realmente um personagem que foca no aspecto do Genjutsu do Sharingan. Ele se concentra mais no lado da cópia, e graças a isso vai com certeza ser algo que vai dar a ele muitas opções em seu arsenal para lutar contra Sukuna. Mas novamente, um personagem como Kakashi teria superioridade em poder de ataque, durabilidade e, é claro, velocidade em relação a Sukuna. Quando falamos do Kakashi da Quarta Grande Guerra Ninja, ele provavelmente seria capaz de ver Desmantle e Cleave. E se ele puder ver o Desmantle e Cleave, ele certamente vai desviar disso. Não deve ser nem de longe tão rápido quanto o Kakashi, que é capaz de lutar contra Obito na Quarta Grande Guerra Ninja. E este Obito é capaz de pressionar fortemente o Naruto com o modo Kurama nível 2. E além disso, Naruto escala acima do Haikage em termos de velocidade. No mínimo, Kakashi estaria no nível da velocidade da luz. Não sei se vocês sabem, mas a diferença entre a velocidade da luz e a velocidade de um raio é gigantesca, milhares de vezes maior. E mesmo se falarmos do Kakashi da Era Hokage, é afirmado diretamente que ele se tornou significativamente mais forte do que era no Arco da Guerra. Não sei o que ele fez, mas provavelmente deve se tratar do Sharingan, já que não o possui mais. Não há algo que seja capaz de esgotar as suas reservas de chakra. Ele provavelmente foi capaz de usá-lo para amplificar suas estatísticas físicas. E mesmo sem o Sharingan ou sem o Shidori, apenas como um ataque de relâmpago roxo, isso poderia mandar Sukuna para o Mundo das Sombras. No entanto, se você acha que a expansão de domínio é a única coisa que Sukuna poderia recorrer para derrotar Kakashi, sinto te dizer que Kakashi teria vários jutsus diferentes para se esconder, como entrar debaixo da terra. E nem começamos a falar sobre a vantagem que o Sharingan guiaria quando se trata do Mangikyo. Kamui seria definitivamente um ataque muito interessante de ver Sukuna sendo atingido. Porque, desculpe, se o Sukuna for capaz de reagir isso, ele pelo menos perderá um membro. E independentemente do que você diga sobre a técnica de reversão de maldição possa ser capaz de curar, se o Sukuna perder a cabeça, vai ser algo muito difícil de voltar. No final da guerra, Kakashi é capaz de eliminar uma grande porção da 10 caudas. O que significa que o Kakashi não só poderia eliminar a cabeça de Sukuna, mas também enviar o seu corpo inteiro para a dimensão do Kamui e deixá-lo lá para sempre. Se Kakashi ainda tiver o Sharingan e o Mangikyo em cima disso, as coisas ficariam realmente ruins para o Sukuna. Fora isso, eu acredito que o Kakashi realmente, apesar das suas grandes variedades de jutsu, eu acredito que se ele não consiga ver o desmantel, não existe uma possibilidade do Kakashi conseguir se curar perante a esse ataque fatal de Sukuna. E é claro, caso ele use a sua expansão de domínio, é muito provável que o Sukuna ainda consiga derrotar o Kakashi mesmo debaixo da terra, com a sua flecha de fogo. Por isso, o Kakashi sem o Mangikyo Sharingan perderia para o Sukuna. Mas é claro, se o Sukuna enfrentar o Kakashi com os dois Sharingans, onde ele pode se tornar intangível, usar a Lambda Relâmpago Kamui, os Shurikens de Kamui e o Susanoo de Kamui, aí é com certeza adeus para o Sukuna. Então, Kakashi sem o Sharingan com certeza iria de arrasta para cima, mas como estamos considerando o Kakashi no seu auge, ele venceria. No entanto, vamos falar que, como o vídeo é sobre os Hokages, Kakashi na era Hokage não seria capaz de resistir ao domínio de Sukuna. Por mais que tenha técnicas capazes de ferir o Grande Rei das Maldições, Ryomen Sukuna, graças ao clive e ao desmantel, com certeza atingiria Kakashi antes mesmo que ele pudesse evitá-los. Sendo assim, Kakashi não poderia ver um ataque invisível, trazendo a sua derrota. Agora, Hiruzen é outro grande Hokage para lutar contra Sukuna, pois Hiruzen foi dito ser o Hokage que dominou todos os Jutsus do mundo Shinobi, incluindo todos os elementos. E isso é um grande feito. Quando você considera que ele pode atacar o Sukuna com todos os diferentes elementos da natureza, seja água, fogo ou terra, nem preciso citar todos. Mesmo sem a capacidade de ver o clive e o desmantel, Hiruzen seria um baita oponente para o Sukuna. No entanto, até Sukuna conseguir ajustar o clive corretamente para acertar Hiruzen, vai ser difícil para ele evitar todas as coisas diferentes que Hiruzen pode fazer. Graças à imensa quantidade de chakra do terceiro Hokage. Afinal, basta ver contra quem Hiruzen lutou enquanto a Vila da Folha estava sendo atacada, contra dois Hokages revividos e contra Orochimaru, um dos Sanin lendários. O maluco é brabo. Não se esgota chakra nem por reza. Além disso, ele pode invocar o Rei Macaco Enma, que pode usar o cajado adamantino e acertar Sukuna na cabeça algumas vezes. Eu realmente não vejo isso acontecendo, mas o macaco poderia ser uma bela distração contra Sukuna. Digo isso porque há até algumas declarações do databook de Naruto, que chamam o Rei Macaco Enma de a invocação mais forte do universo. E lembre-se que o Gamabunta é uma invocação, e o mesmo enfrentou a biju de uma cauda. Entidade que pode simplesmente liberar quantidade de chakra suficiente para explodir montanhas, como se fosse mais um dia comum. Sim, Hiruzen tem à sua disposição basicamente uma ameaça de nível biju o tempo todo, e Hiruzen obviamente é significativamente mais forte do que isso. Mesmo em sua velhice, Hiruzen definitivamente superaria e derrotaria Sukuna de todas as maneiras possíveis. Acho que isso começa a ficar realmente absurdo em termos de escala. E mesmo que você diga que Hiruzen não tem nada para dar aquele golpe crítico e derrotar o Sukuna de uma vez, ele tem o selo consumidor do demônio, da morte. Porém, apesar disso, Sukuna ao ativar a sua expansão de domínio, seria capaz de vencer Hiruzen? Bem, eu acredito que não. Devido à sua grande sabedoria em conhecer todas as artes ninja com seu repertório, Hiruzen poderia escapar da expansão de domínio de Sukuna. Mas o que você acha disso? Deixe nos comentários, pois a vitória, quem decidirá neste round, será você. Afinal de contas, Hiruzen, apesar de ser muito mais forte que Sukuna, ele não apresentou ainda, ou talvez nem chegue a apresentar, um jutsu capaz de se sobressair à expansão de domínio do Sukuna. Seguindo adiante, vamos ver agora o Hokage que criou muitos dos ninjutsus mais loucos do universo, como o jutsu favorito do Naruto, o jutsu dos clones das sombras, o Edo Tensei e o Hirai Shin. Quando falamos do segundo Hokage, Tobirama, vemos ele como um grande dominador dos jutsus mencionados e também da técnica da água. Tobirama poderia usar o Hairai Shin e cortaria a cabeça do Sukuna imediatamente. Mas a única razão pela qual a luta não correria exatamente como eu descrevi, é porque o Tobirama provavelmente não assumiria que precisaria fazer isso para se livrar de Sukuna. Em sua era, ele era considerado o shinobi mais rápido. E lembre-se que Madaru Uchiha e Hashirama Senju também estavam vivos durante a era dele. Mas, em termos gerais, Tobirama é um dos personagens mais rápidos que você poderia listar. Então, com certeza, dentre personagens que já estabelecemos como mais rápidos do que o Sukuna, e sendo eles nem tão rápidos como o Tobirama, quão grande você acha que é a diferença de velocidade entre esses dois? Bem, a diferença é nítida. E com todos os seus diferentes jutsus, sua habilidade de criar clones das sombras, sua capacidade de literalmente invocar o Edo Tensei se necessário, Tobirama, com certeza, seria capaz de usar os clones para confundir Sukuna e se aproximar dele facilmente. Ou então, deixar que os clones lutem por si, para descobrir a verdadeira extensão de poder do Sukuna, onde o rei usaria sua expansão de domínio para parar um dos clones das sombras. E mesmo que usasse sua expansão de domínio contra Tobirama, ele, com certeza, seria capaz de notar o perigo. É claro, caso entenda o que estaria por vir e poderia escapar do alcance da expansão de domínio do Sukuna, Tobirama demonstra várias façanhas que o mostrariam como um oponente muito poderoso, principalmente diante de Sukuna. E sendo honesto, eu não gostaria de enfrentá-lo, e provavelmente o Sukuna também não. Devo falar que mesmo com os 15 dedos, o Sukuna consegue derrotar 99% dos personagens do seu próprio universo, com a exceção do Gojo, e seguindo para Minato, que é conhecido como Deus do Trovão Voador. O quarto Hokage é o mestre em usar o Jutsu do Hiraishin, podendo se mover e limpar o chão com um personagem como Sukuna, que nem saberá como reagir a um homem que é capaz de realizar um Speed Blitz completo nele. E para você que não sabe, um Speed Blitz significa que um personagem pode acabar com outro, sem que um oponente tenha tempo de ver ou reagir ao seu movimento. Minato começaria usando o Hiraishin como de costume, e quando percebesse que não está funcionando, graças à técnica de reversão de Sukuna, ele então apenas selaria Sukuna. Uma das coisas mais subestimadas sobre o Minato, devido à sua velocidade, é a sua habilidade de selamento. Em termos gerais, ele é capaz de selar a Kyuubi com Jutsus básicos de selamento comuns. A única razão pela qual ele acaba usando a própria alma como sacrifício, é porque ele precisa daquele Jutsu específico para dividir essa entidade de nível Kyuubi em dois, e então selar uma parte dentro dele mesmo, e outra dentro do Naruto. A prova disso é que Sukuna basicamente disse, abre aspas, Não, você não precisa usar o selo do Deus da Morte, você tem outras habilidades de selamento. Fecha aspas. Fora isso, Minato vai simplesmente até Sukuna, coloca a mão no estômago dele, gira a mão, e pronto, Sukuna está selado. Todo o seu poder se foi. E se você acha que o Minato não poderia selar Sukuna, porque, sei lá, digamos que o Sukuna não possua chakra, bastaria que o Minato usasse um grande Rasengan para absolutamente obliterar o Sukuna, e transformá-lo em pedaços, ou devo dizer, em pó. Afinal, o Rasengan é capaz de obliterar as células do oponente, e isso sem nem considerarmos o Minato Edo Tensei, que é capaz de acessar o modo Kurama. E para fazermos ainda mais bullying com o Sukuna, vamos ver como Hashirama, o Deus do Shinobi, que é literalmente o mestre do estilo madeira, é um dos personagens mais fortes do universo de Naruto, se sairá contra o Sukuna. Hashirama é um ninja cujo estilo madeira é capaz de criar uma floresta inteira sem problemas. Veja, Hashirama não tem o título Deus Shinobi por qualquer motivo. Ele é comparado a um dos personagens mais fortes do universo de Naruto, Madara Uchiha. Hashirama pode invocar uma estátua budista gigante colossal, mais forte e maior que a Kyuubi, sendo capaz de controlar a Kurama como se fosse um bebê travesso. Eu nem sei se a expansão de domínio do Sukuna englombaria completamente a estátua. Hashirama capturou todas as bijus e os distribuiu para as outras vilas como se fossem apenas bestas normais e indisciplinadas, e não criaturas que, como já dito no databook, poderiam transformar o mundo em cinzas. O fator de cura de Hashirama é ridículo, e seu modo sábio basicamente garantiria que ele pudesse sentir qualquer coisa maluca acontecendo, como o Cliff e o Desmantle. Sim, o Jutsu permitiria que ele sentisse isso antes de acontecer. Não há como o Sukuna ter uma chance contra o Hashirama, especialmente em seu estado de 15 dedos. A estátua de Hashirama obliteraria Sukuna em um piscar de olhos, mesmo com o domínio ativado. A estátua tem literalmente mil mãos. Sukuna mal conseguiria se salvar explodindo uma com a sua flecha de fogo. Quem dirá as 999 mãos restantes. E sabemos que neste estado, Sukuna é completamente humilhado pelos últimos Kages que discutimos aqui. Mas, temos que ver como o Naruto poderia acabar com o Sukuna. Naruto tem o chakra dos 6 caminhos. Ele tem acesso a todos os elementos da natureza. Ele tem até mesmo variantes, como a liberação de magnetismo, liberação de lava e tudo o que você pode imaginar. Ele tem todas as diferentes habilidades do Hinegan. Ele tem a habilidade de literalmente curar quase qualquer ferimento. Eu nem sei se ele é capaz de trazer pessoas de volta da morte. Mas, é, ele meio que fez isso com o White Guy. Quando você vê Naruto socando o Toneri no rosto, lá na lua, você vê metade da lua como uma cratera gigante. E ele nem está totalmente envolto no chakra da Kurama. A luta poderia acontecer da seguinte forma. Naruto correria até Sukuna, acertaria um soco no queixo, e o pescoço de Sukuna giraria e giraria até sua cabeça sair voando, como um personagem de desenho animado. Eu nem acho que ele precisaria usar um Kagebushin no Jutsu, porque se ele fizesse isso, Deus ajude Sukuna. Não há chances quando falamos de personagens nível Hashirama e Naruto, que são o ápice do seu próprio universo. E eu não estou nem contando a batalha com Naruto usando seus milhões de Hazengans. Entretanto, será que é chegada a hora em que tudo muda? Vamos colocar Sukuna com 20 dedos e possuindo Megumi, sendo capaz de invocar as 10 sombras. O Cão Divino, Nui Gigante com Raios Gigantes, ser capaz de usar uma Horaga e a habilidade de se adaptar ao Jutsu que ele vai enfrentar. Ao menos com tempo suficiente. Talvez, talvez, já que ele ganhou de Tsunade e Kakashi com 15 dedos, provavelmente ele ganharia sim de Hiruzen. Talvez, bem, 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 talvez. Mas eu vou ser sincero, aquele iria a se adaptar? Morte instantânea? Você sabe o que eu quero dizer. Vamos ser sinceros, algum desses personagens na lista com quem ele nem teria a chance de fazer os selos de mão. Ou o personagem nem conseguiria ir do cérebro até as mãos para pensar em invocar um dos Chikigami. Ele simplesmente já estaria no pós-vida. Muitos desses Kages fariam com Sukuna o que ele fez com o jogo. E, Bojo, um minuto você está lutando. No próximo, você está olhando ao redor em um espaço branco pensando. Bem, acho que é isso pra mim. E quando você adiciona o fato de que quase todos esses personagens são capazes de usar o Kagebushin no Jutsu, adicionar Chikigamis extras à luta para ajudar o Sukuna realmente não vai fazer muito. Quando um personagem pode simplesmente se dividir e dizer, certo, você cuida desse, daquele dali e eu cuido do corpo principal. E quando você já considera que todos esses personagens entram em uma vantagem de status, mesmo que você queira dizer que dividir-se com o Kagebushin no Jutsu diminuir seus níveis de poder, ainda é uma luta que eles podem gerenciar facilmente. Principalmente Naruto que pode literalmente invocar um milhão de clones facilmente. Por mais que tente, o Rei das Maldições não vai conseguir vencer em praticamente nenhum desses cenários. Caso você discorde e ache que algum dos Kages deveria ter perdido de uma forma diferente, se tratando, é claro, de Naruto, Hashirama, Tobirama e, é claro, Hiruzen, comenta aqui embaixo o porquê. E que tal, na próxima, fazermos uma luta mais balanceada? Comenta qual personagem podemos colocar para se enfrentarem. Deixe o like no vídeo, se curtiu e não se esqueça de reparar o vídeo, que me ajuda demais. Eu separei esse vídeo aqui para você assistir. Eu tenho certeza que você vai gostar e eu te vejo lá, otaku!